Você tem a resposta para tudo o que te causa dor e ansiedade. E esta resposta está literalmente nas suas mãos. Essa resposta é o Santo Rosário. Nesse mês de outubro, mês do Santo Rosário, nós separamos cinco dicas para você viver bem e concretamente a devoção à Nossa Senhora. Faça um altar para Nossa Senhora na sua casa. Reze o Rosário diariamente e eu convido você a rezar nesse mês de outubro conosco no nosso canal com o Instituto Récide. Comece a rezar o Rosário em família. Escute mais músicas marianas que elevem a sua alma a Deus. Reze uma Salve Rainha ou uma Ave Maria em outros momentos do dia, como por exemplo, após as refeições, antes de sair de casa, após o trabalho. Compartilhe essas dicas com a sua família, com seus amigos, com aqueles que você mais ama, porque Nossa Senhora promete a paz a todos aqueles que rezam o Rosário diariamente. Obrigado. 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 Obrigado.